A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, boa vista Aqui não Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto, era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão Pós-término traumático Quando a gente tava junto, era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão Pós-término traumático Deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão Pós-término traumático Solidão Pós-término traumático Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo, é Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Obrigada Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto E eu não tem que ir pra você Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber Poucos metros quadrados virou um labirinto E nem se importa mais E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente A cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais E se a porta fechar e não se abre mais A cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra perto de você Pra mais perto de você Pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais E nunca mais voltar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais Eu tenho meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carregava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos riscos da minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece Que vejo estradas sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram O gemido de um cocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai E teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro Que de mim fez um doutor A Tuta é minha mãe Ela disse que você é o meu pai Deus me livre Nem me fale uma coisa dessa Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar A Tuta tem um filho muito sapeca Moleque levado a breca Diz que eu sou o seu pai Esse garoto é filho de mãe solteira Vive falando besteira E do meu pé ele não sai A sua mãe vive cheia de esperança Querendo minha herança Mas isso não abre mão Sei muito bem Que o menino não tem culpa De ser o filho da Tuta Veja só que confusão Teu gordo Você é meu pai né Você tá louco moleque É sim Você namorou a Tuta Beijou a Tuta Você já Eu não saí com Tuta nenhuma Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Esse menino é esperto até demais Onde eu vou ele vai E não para de me seguir A sua mãe aprontou essa lambança Agora diz que a criança Eu vou ter que assumir Acho que ela não tá boa da cabeça Mas antes que o mal cresça Eu vou ter que me virar Vê se me esquece Vai achar outro culpado Eu não vou nem amarrado Fazer o DNA Eu adoro Pra que DNA se eu sou a tua cara? Que que é isso moleque? Você não é minha cara Você deve ser a cara do vizinho Da sua mãe Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar É melhor eu cair fora Vou indo embora Não adianta fugir que eu vou atrás Eu adoro Vai! Foi no mar Em Assunção Capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas vidas Quatro copos a cantar Calopeira, calopeira Eu também entrei Dançar Eu também entrei Dançar Ganopeira, calopeira Ganopeira, calopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Olha amor, tô morrendo de saudade, coração tá com vontade de sentir o seu puxar Olha amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar, desabar Olha amor, foram tantas por aí, tive às vezes que mentir que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sorprendida Olha amor, a saudade dói demais, roubou toda a minha paz, tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a cabeça de saudade de você Olha amor, foram tantas por aí, tive às vezes que mentir que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Tô sem nada Olha amor, a saudade profunda fez meu ninguém mais sofrido A saudade dói demais O motor da minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor Fone Lembranças porque não fogem de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor Amando nós padecemos e vai Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai Lembrança não voltes mais Para acalmar os meus ar Neste dilema de amor Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Oh, saudade Zé Fortuna Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Querendo juntos viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembranças não for É esse o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Acha lá Vai Lembranças não voltes mais Para acalmar os meus ar Desse dilema de dor Vai Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho E um dia que deixei Nós somos andorinhas E pão e que vem A procura de amor As vezes volta cansada Perida Perida Machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor E igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Poçar no velho Ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinha Nós somos andorinhas De bom Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Voltei sem felicidade Andei, andei, andei Andei até encontrar Este amor tão bonito Que me fez parar Neste pedaço de chão No coração do sertão Encontrei meu lugar Tem peão de boiadeiro Que vim me alaçar Tem tanto amor verdadeiro Que nunca vai faltar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia E no final do dia Coração sertanejo Coração sertanejo É que é o meu lugar Aves, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia Coração sertanejo Coração sertanejo Coração sertanejo No coração sertanejo é que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza, nem nem o amado vermelha No coração sertanejo é que é o meu lugar No coração sertanejo é que é o meu lugar Andei, andei, andei até encontrar Vê que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulizinho, no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar E a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começo a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando o estratão, saio a galopar E vou escutando o galo errando Sabia cantando no jeito de bar Vai na palminha da mão aí, todo mundo, vai! Isso! Aí, Sergão! Ele é de santiago, hein? Aham! Mais dois e faz segunda Ô Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade De tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Olha lá, você, Sergão! Eu e ele! Sergão! Sergão! Sergão, eu vou tentar fazer segunda pro cem Vai daí que eu vou daqui! Que salve a adivência do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos e a passar de caboa Nas vidas da rua, as águas cristalinas E hoje lembrança, a velha festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo hoje em dia, mas também ensina Estou contrariado, mas não revoltado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já teria feito Eu já me cansei de tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, caro cantando O iamubiando no escurecer A lua prateada, clareando a estrada A rama molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo aqui Foi lá que nasci, lá quero mover Eita! Deu certo, Sergeno! Valeu, meninos! Obrigado, Daniel! Obrigado, tá? Mais sinceramente! Parabéns! Valeu, garota! Melhor que a todo ano! Valeu, Sergeno! Valeu, Sergeno! Deu mais, gente! Eita! Avisa o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa gente Eu vou brincar por aqui Avisa o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa gente Eu vou ficar por aqui Gente bonita de sobra Eu vejo aqui do meu lado Essa noite ninguém dorme E todo mundo acordar Na hora da despedida Não tem esse que não chora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Avisa o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa gente E eu vou ficar por aqui E eu vou ficar por aqui E o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa gente E eu vou ficar por aqui Gente bonita de sobra Gente bonita de sobra Eu vejo aqui do meu lado Essa noite ninguém dorme E todo mundo acordar Na hora da despedida Não tem esse que não chora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Avisa o pessoal lá em casa Avisa o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa gente E eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa gente E eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa gente E eu vou, eu vou ficar por aqui Meu amor me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Vem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Vem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Foi pra jantar Foi pra jantar Pro rumo Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra amar Será bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o fina do pai me deu Oh, meu cachorro pandeiro Meu galo milho brigador Minha velha espigada E o violão chorador Oi, caminheiro Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro 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 Marcos Caminheiro Oi, caminheiro, não me esqueça de avisar. Oi, caminheiro, não me esqueça de avisar. Oi, caminheiro, não me esqueça de avisar. É alta madrugada, e eu contando estrelas. Ela até ali está dormindo, e eu pensando nela. Volto pro meu quarto, converso com o espelho. E choro de saudade, embaixo do chuveiro. Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar. Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a amar. Eu tenho escolhidão pra vender, eu tenho paixão pra dar. Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a amar. Coração, você entrou no barco curado. Ela tira o corpo de lado, e deixa a gente na mão. Coração, você bateu em conta errada. Procura uma nova estrada, sai dessa coração. Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar. Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a amar. Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar. Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a amar. Coração, você entra no barco curado. Ela tira o corpo de lado, e deixa a gente na mão. Coração, você bateu em conta errada. Procura uma nova estrada, sai dessa coração. Coração, você entra no barco curado. Coração, você entra no barco curado. Ela tira o corpo de lado, e deixa a gente na mão. Coração, você bateu em conta errada. Procura uma nova estrada, sai dessa coração. Sai dessa coração. Sai dessa coração. Sai dessa coração. Hoje a giripoca vai piar a noite inteira. Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar. Hoje a giripoca vai piar, vai balançar perto da rozeira. Hoje eu quero enxugar, vou fazer em fazer. Hoje eu quero enxugar, vou fazer em fazer. Quando eu entrar no corra, a poeira vai seguir. O sântoneiro vai entrar. Coqueiro que não balança, até vai balançar. As mocinhas pelos cantos vão começar a dançar. O corra vem manhãzinho. Trudadinho agora em paz. Eu que não sou nada bobo. Puxo logo, vai pra trás. Enquanto tiver suor, e ele não vira pó. Pode amanhecer o dia, mas é do pé do pó. Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar. Hoje a giripoca vai piar, vai balançar perto da rozeira. Hoje eu quero enxugar, vai balançar perto da rozeira. Hoje eu quero enxugar, não vai balançar perto da rozeira. Eu passei em fazer. Isso! Quem tá feliz aí? Uh! 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 Trudadinho é bom demais. Eu que não sou nada bobo. Puxo logo, vai pra trás. Enquanto tiver suor, e ele não vira pó. Pode amanhecer dia marré do pé do pó. Uh! 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 Tô com uma muita cerveja onde eu quero aliviar. Hoje a gira e porta vai piar, vai! Vai! Vai balançar perto da rozeira. Uh! Hoje eu to com dó de Mu keaba não cabazin. Tô pra si em passei! Hoje eu to com a de Mu keaba não cabazin. Tão pra si em passei! Se inscreva no canal Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Embate com mim não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai por de tudo, bagunça minha calma Feito um maremato que sai por de tudo, bagunça minha calma Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Embate com mim não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai por de tudo, bagunça minha calma Feito um maremato que sai por de tudo, bagunça minha calma Feito um indeciso, sentimento fica em refiravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco a de tudo bagunça e acalma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravolta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra e tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traga de pesca, vai ser uma festa lá na vagoa Falei pra minha patroa que a barra é boa e bem convontada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora, nem jogo a bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pescar que nada, vou beijar na boca Ver a mulher atar na madrugada ficando louca Que pescar que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Já paguei quem eu devia, graças a Deus estou sossegado Eu pus o burro na sombra e tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traga de pesca, vai ser uma festa lá na vagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem convontada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa jornada Não ponho a cara pra fora, nem jogar bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pescar que nada, vou beijar na boca Ver a mulher atar na madrugada ficando louca Que pescar que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Que pescar que nada, vou beijar na boca Ver a mulher atar na madrugada ficando louca Que pescar que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem